Como sabemos, o mapa político mudou o foco, mudou o seu espectro ideológico, isso desfavoreceu aquela institucionalidade pré-existente, que é, em grande parte, abandonada. Se quis construir opções, paradoxalmente, ditas como não tão ideologizadas, mas nós tivemos mais do mesmo. Quer dizer, uma mudança política que não chegou a oferecer também opções ou linhas de ação e arranjos institucionais que pudessem ser mais efetivos do que aqueles que eles haviam antecedido. Então, hoje nós estamos diante também de um panorama em que as convergências políticas não são suficientes. A despeito de mudanças que têm ocorrido na Bolívia, com o retorno do mais ao poder, a despeito ainda da permanência da Venezuela lá em cima, ou a, quem sabe, de um eventual retorno da esquerda no Brasil, que tem um prognóstico ainda incerto, apesar, a despeito do que acontece também na Argentina. Veram que isso não foi suficiente. Essa mudança não foi suficiente para estabelecer um grau de convergência que permita colocar a questão do regionalismo como uma questão prioritária ou com um grau de prioridade suficiente para, de fato, ter ressonância no panorama político e institucional da região. Essas mudanças não foram ainda suficientes para produzir esse tipo de efeito, surtir esse tipo de efeito. E, por extensão, a vontade política em relação ao regionalismo político continua muito baixa. Eu não percebo, nesse contexto, na conjuntura em que estamos, nenhum país realmente disposto politicamente a conclamar, a propor, a se engajar no propósito de reavivar, reanimar o regionalismo, e menos ainda, eu diria, o Nassu. E, por extensão, o Nassu.